E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês novidades Novidades por quê? É um pierce quase um transversal Mas vem comigo que você vai entender Galerinha, quando eu falo que é um pierce tipo um transversal O que que acontece? Ele vai ser mais ou menos aqui, ó Aqui tem a marquinha E eu tenho que vir daqui pra cá Depois se ela quiser pôr um transversal Ela consegue também Olha aqui o negócio Aí ela escolheu o quê? Um pierce mini bell Isso é com pontinha Coloca no pierce aqui Aê Bem legal Vou colocar o pierce Finalizar e já mostro pra vocês como ficou Naquele detalhe Ó galerinha Como é que fica o pierce, ó Tá vendo? Aqui em cima Fica a bolinha E aqui embaixo Eu fico o spike Gostaram? Então é isso pessoal Finalizando o vídeo mais uma vez por aqui Vídeos diários todos os dias Tô de volta E logo logo tem novidade pra vocês, tá? Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou Fui